Música Uma turma de 33 servidores da Emater Ascar se tornou especialista em desenvolvimento rural e agricultura familiar nesta quinta-feira. A formatura dos alunos aconteceu no Palácio Piratini com a presença do governador Tarso Genro. O curso é promovido pela Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos em parceria com a Universidade Integrada do Alto Uruguai e Missões. Esse curso atendeu toda aquela região do Alto Uruguai e das missões, foi feito em parceria com a URI, com a Universidade Integrada do Alto Uruguai. E é mais um passo da rede escola de governo que já beneficiou mais de 19 mil servidores. É uma política pública de formação continuada e que contribui para que o Estado corresponda aos anseios da sociedade, sobretudo numa pauta que é tão importante para o Rio Grande do Sul, que é da produção de alimentos, produção de alimentos saudáveis. A especialização integra o Programa de Formação Continuada em Desenvolvimento Sustentável, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. Eu quero aqui homenagear esses alunos. A condição de Paraninfo me traz uma enorme alegria, me sinto honrado em homenagear este esforço desses profissionais. E ao mesmo tempo homenagear o governo do Rio Grande do Sul por esta iniciativa. Esta grande rede de formação dos profissionais do Estado, das lideranças comunitárias, a partir das universidades, das escolas regionais, é muito importante, muito positivo. É esta qualificação profissional que estimula e que carrega uma agenda muito forte de desenvolvimento para o Estado do Rio Grande do Sul. Para mim a especialização ela significa muito porque é a valorização dos servidores e no meu caso, como eu sou extensionista da área social, para nós é uma grande oportunidade porque ela vem de encontro aquilo que a gente busca. Obrigado. 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 Obrigado.